Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho ensinar pra vocês, na verdade eu venho mostrar uma ferramenta que muitas pessoas queiram trabalhar com o YouTube e não gostam de mostrar os seus rostos. Eu vou fazer aqui, eu não estou mostrando o meu rosto, tá? Porque é como se estivesse sendo você que não gosta de mostrar o seu rosto no YouTube. Como você pode estar criando slides profissionais mesmo, pra poder criar no seu canal no YouTube e assim vender como afiliado. Muitas pessoas vêm me perguntar e falam assim, Diogo, eu gosto de vender no YouTube, só que eu não queria aparecer no YouTube, meu rosto, por diversos motivos. A pessoa tem um emprego, não quer se expor. Às vezes ele tem um cargo alto aí também e quer mudar de emprego, quer abandonar, não quer mais trabalhar com isso. E ele quer começar, só que ele não quer se expor. Então, esse daqui é uma ferramenta que eu estou mostrando pra vocês, tá? É o Google Apresentações, ó, Apresentações do Google, você digita aqui, ó, Google Apresentações, aí você entra aqui, ó. Vou mostrar aqui, eu ia mostrar aqui pra vocês, ó. Aí você tá logado no seu... no seu... na sua conta, né, do Google. Você pode escolher essa parte aqui, qualquer uma desses, mas o que eu aconselho é que você escolha esse aqui, por exemplo, ó. Tá ok? Você vai deixar carregar. Aqui, ó, é um slide no qual você pode editar, tá? Você coloca aqui, sei lá, é... como... Como ganhar dinheiro com Instagram, por exemplo. Aí você pode ir editando, tá? Se edita tudo isso aqui, ó. Ou até mesmo, depende de quantos slides você quer, né? Aí, beleza. Depois de você ter editado, a... feito a sua... a sua edição, né, dos seus slides, o que que você faz? Você clica aqui, ó, Apresentar. Bom, você clicando aqui em Apresentar, você pode já ter uma... uma apresentação, né, no Google. Depois é só você clicar, você vai esperar aqui assumir, tá? Ou você clica pro lado e depois volta pro outro que ele já vai assumir, beleza. Aí, ó, você só vai clicando na... na seta do seu teclado, por exemplo. Vou tá aqui, ó. Aí, pessoal, beleza, tal? Tô aqui, ó, pra ensinar pra vocês como você ganhar dinheiro com o Instagram, tá? É um guia definitivo, tal. Aí você vai passando aqui, ó. Vender, tal. Aí você vai passando. Você vai falando as ideias pra pessoa, você vai... Tem bastante modelos aqui que o... O Google, né? O Google, ele demonstra pra você nessas apresentações dentro do Drive dele. Quem que tem uma conta do Gmail, automaticamente já vai ter o Drive e vai ter as outras contas, que é a da apresentação, do Google Docs, que é tipo como se fosse aquele Word, né? E também a planilha, né? Como se fosse o Excel. E você vai passando aqui, ó. Tal, você vai passando todos os slides. Depois de apresentar, você... quando você tiver no último slide, você vai passar pro lado e você não vai conseguir mais passar pra frente. Então, você vai saber que terminou os slides. E assim você pode finalizar. Você agradece o pessoal, tal. Se eles quiserem, vocês podem... É... estar clicando no link da descrição. Você faz essa CTA. CTA é o quê? A CTA é uma chamada de ação. No qual você... é call to action, na verdade, né? Mas essa chamada de ação, você fala pra pessoa clicar no link da descrição. E assim ela vai acabar comprando o seu curso que você indicar como afiliado, né? Claro que você tem que criar um conteúdo de qualidade, pessoal. Eu não tô falando assim pra você criar só apenas em nichos de finanças. Você pode criar em diversos tipos de nichos, tá? Você pode estar fazendo com a sua voz. Você pode contratar um locutor, alguma coisa do tipo. E estar passando assim, ó. É uma ferramenta gratuita que muitas pessoas não conhecem. E muitas pessoas pensam que pra estar trabalhando online tem que ter muitas ferramentas. Que tem que ser coisa cara, né? Com uma câmera. Ou comprar produtos da Microsoft. Não, pessoal. Você pode construir o seu negócio online do zero mesmo. Tendo baixo custo. Isso daqui é uma ferramenta muito utilizada por mim também. Eu utilizo diversas vezes nas minhas apresentações. E eu creio que vocês podem também estar utilizando nas suas. Sabe? É como se fosse uma aula mesmo. Você pode falar aqui pras pessoas. Ó, você vai explicando aqui os pontos. As dicas, né? Dependendo do qual nicho você for. Se for emagrecimento. Primeira coisa você faz no primeiro dia. Depois no segundo dia você faz isso. Terceiro dia, tal, tal. Então assim. É uma estratégia que você pode montar no seu canal no YouTube. E assim você não precisa mostrar o seu rosto para as pessoas que estão te assistindo. Se você futuramente quiser depois aparecer o seu rosto na frente das câmeras. Quando você comprar uma câmera. Ou você tiver um celular melhor. Um microfone. A única coisa que você vai precisar. É na verdade um microfone. Que acho que qualquer pessoa tem um microfone. Pode ser aquele de mesa. Ou pode ser aquele de fone mesmo. De fone de ouvido, tá? Que você coloca lá atrás do computador. E você pode estar gravando aqui, ó. Bem tranquilamente. E normalmente as placas de som, né? Dos computadores. Ou também os fones. Ele tem um microfone muito bom, tá? Uma captação muito boa. Que você pode falar na frente do computador. Até mesmo se você não tiver nenhum fone, nada. Você pega o seu celular e pega o fone mesmo. Do próprio celular. Aquele fone de ouvido. Que você coloca perto da sua boca falando no microfone dele mesmo. E você pode estar criando slides. E depois você sincroniza o seu vídeo, né? Que você esteja gravando. Depois, um pouco mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês um outro vídeo referente a um editor. De vídeos. Que você pode estar gravando a tela do seu computador. E você pode estar passando assim os slides, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta que você pode utilizar no seu negócio. E no próximo vídeo que eu estarei gravando. Eu vou estar gravando sobre... Falando sobre uma ferramenta que é um gravador de tela, né? Que você pode utilizar também para o seu negócio online do zero, tá? Que você pode estar fazendo edições. De uma forma gratuita. Não precisa pagar, tá? É uma ferramenta gratuita. E é muito fácil de utilizar, tá? Aqui, não tem segredo, pessoal. Eu não vou ficar mostrando pra vocês aqui, ó. Porque, olha. Você pode pegar... Fazer isso daqui do zero mesmo, ó. Você pode editar aqui. Claro, agora você não tem como editar. Mas se você quiser, você pode até mostrar aqui, ó. Pessoal, tá lendo aqui. Mostrando, ó. Quando você estiver gravando, né? Você vai lendo aqui e fazendo isso daqui, ó. Com o mouse, tá? Você vai passando. E depois você pode falar aqui sobre uma estratégia, tal. Então, é muito fácil você utilizar essa ferramenta do Google, tá? Bom, eu queria fazer um vídeo aqui muito rápido, tá? Pra mostrar pra vocês que existe possibilidade de trabalhar gratuitamente, sim, na internet, tá? Com ferramentas gratuitas. E você, assim, tá vendendo no YouTube, tá? Bom, então esse aqui foi mais um vídeo pra estar ensinando vocês uma ferramenta gratuita. E assim vocês possam ter vendas online com o YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando, se você é inscrito no canal, já deixa o seu like também. E também você possa estar se inscrevendo se você não é inscrito no meu canal, tá? E assim você possa também ticar o sininho cinza ao lado. Pra que você possa estar também recebendo notificações de cada vídeo que estou subindo aqui no meu canal. E lembrando, pessoal. Eu estou fazendo um curso futuramente gratuito mesmo. Pra estar ajudando vocês a ter resultados com marketing digital, tá? Vou demorar um pouquinho pra fazer. Eu estou fazendo esses vídeos diariamente também pra vocês. E também estou nesse projeto aí de um mini treinamento, um curso, na verdade, gratuitamente pra vocês. Então, demanda um pouquinho de tempo, tá? Pra estar lançando esse curso. Mas estejam me acompanhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva então. Pra que você não possa perder esse treinamento que eu estarei lançando, tá? E assim você possa ter resultados com marketing digital futuramente. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.